Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag, confissões de uma youtuber. Espero muito que vocês gostem das minhas respostas. E antes de começar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo ou nesse que está aparecendo aqui para vocês. Me seguirem nas redes sociais, que eu sempre estou por lá online, mostrando um pouquinho da nossa rotina aqui, principalmente no Snapchat. E não se esqueça de dar um joinha para me ajudar na divulgação, tá bom? Amiga que é amiga, dá joinha no vídeo, né? Então é isso, vamos às perguntinhas da tag. Então vamos lá, a primeira perguntinha é, estou aqui com a minha colinha. Quanto tempo você leva para preparar, gravar e editar um vídeo? Então, tem toda uma elaboração nessas coisas de gravar vídeo, de elaborar em tudo. E praticamente eu levo um, dois dias para deixar um vídeo assim, ok, eu vou subir o vídeo agora. Então, porque, ó, eu estava gravando outro vídeo ali, então, essa é a realidade de uma youtuber. E os meus vídeos, eles sempre levam assim, um ou dois dias para mim poder subir ele para o YouTube, porque aí eu tenho que preparar. Num dia eu penso no vídeo, no outro dia eu gravo. E aí eu já edito para mim poder postar. Então, tem um pouquinho de tempo aí até subir um vídeo para o canal. Geralmente, vlogs eu subo mais rápido que vlog, não precisa de tanto emprequeteco. Mas os outros vídeos eu geralmente levo de um a dois dias para postar. Número 2. Você guarda seu dinheiro ou consome? Eu não ganho dinheiro com o YouTube. Número 3. Qual editor de vídeo você usa? Eu estou usando no momento o Filmora, mas eu já usei vários outros do tipo o Sony Vegas. Eu comecei, no começo mesmo eu usava aquele lá que vem no computador, que eu até esqueci o nome. Windows Movie Maker, se eu não me engano. Então, já usei ele no início. Já usei o Pinacli, já usei o Sony Vegas. Já usei... Gente, já usei vários editores. E o que eu estou gostando muito, muito, muito agora é o Filmora. Número 4. Por qual YouTuber você tem paixão? Hum, nenhum. Número 5. YouTubers favoritos? Eu, para quem me acompanha, já respondi várias vezes essa pergunta. Eu amo a Flávia Kalina e me inspiro muito na Tassielly, assim, em forma de vídeos, essas coisas, em sonhos. Eu me inspiro super nela. Então, Tassie e Flávia Kalina. Número 6. Algo empolgante que você espera para esse ano? Chegar pelo menos a 5 mil inscritos no canal. Não vejo a hora. Estamos quase nos 2 mil, então não se esqueça de se inscrever aqui, já aproveitando, fazer o merchan. Então, se inscreva aqui. Até dezembro eu quero chegar pelo menos a 5 mil inscritos. Se for mais, muito obrigada. Número 7. Momento constrangedor quando grava? Eu não tenho nenhum momento constrangedor, assim, porque eu gosto de gravar sozinha. Então, eu escolho o tempo mais silencioso, quando eu estou sozinha em casa, sozinha, assim, que a Liz está dormindo e o Luca está trabalhando, que eu sei, assim, que não vai vir ninguém em casa. Aí, sim, eu gosto de gravar, porque eu gosto de gravar tranquila. Se eu errar, errei, começo de novo. Então, eu prefiro gravar sozinha, já, para evitar os constrangimentos. Número 8. O que está vestindo na parte inferior? Gente, eu estou usando o short. Eu vou tentar levantar para vocês verem. Eu estou usando o short. Essa é a barra da blusa, tá? Estou usando o short. Próxima pergunta. O que faz para se sentir confortável na frente da câmera? Procuro não pensar que tem muitas pessoas me assistindo no momento. Então, se eu pensar assim, cara, fulana vai assistir... Não, fulana é inscrito no meu canal, ela vai assistir esse vídeo. Eu dou uma bugada, assim, eu fico pasma e não sai nada. Então, eu fecho a minha mente, assim, ninguém vai assistir esse vídeo. E aí, eu começo a falar, começo... Eu também perco a venda bem rápido, viu? E aí, a câmera já é minha amiga. Eu vejo a câmera como vocês, já. Então, super melhor que eu tranquila agora. Número 10. O que mais te irrita quando você está gravando? Não tem tantas coisas que me irritam, assim. Só não gosto quando eu tiro o dia para gravar e que eu vejo, assim, que a iluminação não está boa. Porque agora eu, tipo, peguei a manha e estou gravando de frente para a janela com a luz natural. Mas, assim, quando eu gravo ali na mesa, como vocês já viram em vários outros vídeos aí, para mudar também um pouco o fundo dos vídeos, eu gosto de colocar iluminação artificial e digo, cara, não fica legal como a luz natural. Natural, já falo, né? Então, a pessoa te vê como você realmente é. Eu acho que a luz dá um pouquinho mais, assim... Sei lá. Eu não gosto muito da luz natural. Então, o que eu mais acho horrível, assim, é quando eu vou gravar e, tipo, tem um tempo horrível que a luz natural não fica legal. É isso. Número 11. Com o que você se sente mais orgulhosa na vida? Relacionada ao YouTube e ao canal, eu estou muito feliz, muito orgulhosa, que eu estou vendo que o canal está crescendo e isso me deixa muito, muito... Gente, essa mão aqui. E isso me deixa muito feliz mesmo, porque eu sei que todo o trabalho que eu tenho aqui, que vocês nem imaginam como é para gravar um vídeo. Então, eu acho que está sendo recompensado com os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos, principalmente com os joinhas, que eu sei que nem todo mundo comenta. Então, quem não comenta, deixa o joinha para mim ficar muito, muito feliz. E eu vejo que vocês estão gostando dos vídeos. Então, eu vejo, assim, que todo o trabalho que eu estou tendo aqui está sendo recompensado graças a vocês que gostam dos vídeos, que deixam sempre comentários carinhosos lá no Snapchat, no Instagram, em tudo. E eu fico muito feliz. Eu acho que é essa parte melhor de poder gravar os vídeos. Então, eu acho que compensa todo o trabalho ter a amizade virtual de vocês. E quem sabe um dia a gente se encontra, né, gente? Mas é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado da tag, das respostinhas que eu dei aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e vamos bater a meta de 5 mil inscritos até dezembro, tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos. Big beijo. Bye!